O trenzinho vai partir O trenzinho vai partir O trenzinho vai partir Bate O trenzinho vai partir Pra querer te gravar pra você por aí qualquer dia Dá cambalhote Dá a cambalhota Aí você tá querendo demais Olha a mão Dá a cambalhota Um, três Vai, bate Ele bota o bracinho assim Tem que ver muito bonitinho, gente O dedinho, não O dedinho vai, bate Ele vai fazer a mesma coisa Bate Não, 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 não O dedinho vai, bate 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 Tenta, tenta, tenta Ao Não, não, não Vai ter Difícil